Oi amigos, tudo bem? Estamos aqui na Campus Party com a nossa mesa da Sala Maker. Aí o pessoal dando tchauzinho. A gente já está aqui a todo vapor, trabalhando aqui já, mostrando os jogos e tudo mais. Os desenvolvedores também estão instalando outros jogos e outros aplicativos e afins também que a gente desenvolve na Sala Maker e também nos cursos de graduação da FATEC Carapicuíba. Então a gente já está aqui, temos várias máquinas aí para o pessoal utilizar. Bem do lado do palco TEC, que é um palco pequeno, que a partir de amanhã já teremos algumas atividades aqui. O evento começou hoje, a gente está aqui na área Arena, que é uma área para quem tem ingressos. Então só o pessoal que tem ingresso que consegue entrar aqui nessa área. Lá fora tem uma parte open e essa parte open é onde é aberta ao público. Se vocês olharem, no caso, tem umas luzes, iluminação ali, um palco, que é o palco que está acontecendo agora, a abertura da Campus Party Brasil 2024, que é a edição, a 16ª edição desse evento. Então assim, está só começando, hoje é só o primeiro dia, vai até domingo. E nós estaremos aqui, na Arena, disponíveis aqui para vocês conhecerem um pouco mais dos jogos, dos produtos que a gente faz pela Sala Maker. Fica aí a dica para vocês então. Até mais!